Oi galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou Gustavo Ferreira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha preglise de funk, então vamos lá! Mas antes eu queria falar pra você que se você for novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me siga nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui agora, principalmente no Snapchat, no Instagram, que lá eu tô todo dia, então vamos pro vídeo! Naranana, você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar, tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta menina! Abusadamente ela vai bater, ela vai sentando, ela vai ficando, ela vai batendo, ela vai batendo, ela vai batendo! Oi! 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 Você tá novinha, quica malvada, rebolando a raba, dando bum, bum, dada! Você tá novinha, quica malvada, bum, 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 dada! Anda, bota ela pra mamar, nóis é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem falando que é um pegador Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Como que eu vou namorar você, se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Mas como que eu vou namorar você, se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder Quando essa louca embriagar, é só tu lutoar, fica batendo a bunda e xaxaxaxa Faz os vagabundos delirar, da xiriça ficar, sem saber o que fazer Parece que isso é magia, que é bruxaria, quando o beat toca O efeito do grave é pá, pum, bate que bate, faz tum, pum O solo seduzente, que enfeitiça seu, pum, pum Pum, burum, burum, pum, burum, pum, burum, pum, burum, que enfeitiçam Pum, pum, burum, burum, pum, burum Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grafos do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Eu quero ouvir o pagadão agora Você gravou o que ela disse aí? É, que quer o pagadão A música de malandro não rola E aí, Will? Eu quero o pagadão Pancadão Eu quero o pagadão Ela encaixa com esse grafos do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Tchau